O dono de uma pizzaria morreu após ser baleado três vezes numa tentativa de assalto na porta de casa. Ele até chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital, passou por uma cirurgia, mas infelizmente não resistiu. A vítima estava acompanhada do pai e de um amigo de 16 anos que não se feriram. Renata Igrejas, está lá no IML, onde está o corpo, vai trazer os detalhes desse triste caso para a gente. Renata. Mais um caso triste, né, Darlison? Bom dia para você, bom dia a todo mundo que está ligado aqui no Primeiro Impacto. A gente está falando do Tiago Soares Duarte, um rapaz de 33 anos, dono de uma pizzaria na Penha, bairro da Zona Norte do Rio. Um rapaz muito querido ali pela comunidade, envolvido com projetos sociais e também incentivo ao esporte. E ele estava realmente saindo de casa por volta de 5 horas da manhã com o pai e acompanhado de um jovem de 16 anos a caminho do aeroporto internacional do Rio, o aeroporto Galeão. Porque esse jovem de 16 anos iria para Belo Horizonte fechar um contrato com o time do Cruzeiro. No meio do caminho, segundo a polícia militar, o Tiago foi surpreendido por pelo menos cinco criminosos armados que queriam que ele parasse o carro, que descesse do carro. Mas aí naquele momento de susto, os bandidos atiraram, foram pelo menos três disparos e o Tiago morreu com um tiro na barriga. Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. A comunidade está arrasada, a família do Tiago ainda não chegou aqui ao Instituto Médico Legal para liberar o corpo. A gente ainda não tem informações sobre o sepultamento dele, mas o que a gente sabe é que esses criminosos conseguiram fugir. E a Delegacia de Homicídios da Capital está investigando esse caso, da Arnison.